Alberto, deixa eu voltar num tema que você defende muito claramente, que a solução para toda essa confusão que a gente está vivendo é privatizar a empresa. Mas como você colocou, ela é uma das três vacas sagradas e o que não falta é adoradores para essas vacas sagradas, tanto que a gente tem quem... O Bolsonaro não quer privatizar, como o senhor mesmo falou, o Lula não quer privatizar, como sempre falou. Como é que você vê isso como tema na eleição e a perspectiva de efetivamente você ter uma privatização dessa companhia a partir de 2023? O senhor acredita nisso? É, eu acho que vamos ficar no sonho, né? Para o mal da Petrobras do Brasil, dificilmente ela será privatizada, porque nós temos... Infelizmente, o Brasil foi dominado pela ideologia populista e o populismo, é uma ideologia em que prioriza a redistribuição de renda. E essa redistribuição de renda, nem sempre, em maior parte das vezes, não é feita do mais rico para o mais pobre. E sim na direção errada da sociedade para aqueles que vivem as custas de favores do Estado. E isso tem sido praticado, ou seja, a custa de favores da sociedade. Nós redistribuímos renda para um pequeno grupo de privilegiados. E a Petrobras é muito apetitosa para essa prática. É uma empresa que tem um volume de recursos significativo, então se presta muito a essa prática. Daí porque os políticos, sejam de esquerda ou de direita, aliás, o pensamento econômico é convergente. Embora sejam adversários políticos, eu tive a oportunidade de testar isso, que muitas vezes o pensamento dos sindicalistas de extrema esquerda era exatamente igual ao do extrema direita, utilizando mentiras como uma arma. E eu fui vítima disso. Então, dá no mesmo. Francisco.